Fala rapaziada, Tim Gomes a voz, fazendo um vídeo para vocês aí, isso aqui é uma fêmea de coleira, tá na muda rapaziada, tem até uma peninha voando aqui, acabei de colocar aqui no sol, tomar um solzinho ali naquele poleiro, aí rapaziada, já vermofoguei ela, já tá uns 10 dias na muda já, tô dando Vita Gold potenciado para a fêmea de coleira, rapidinho tá fazendo a muda aí, fêmea mansa, comeu bastante osso de ciba, que é fonte de calço, depois eu vou estar fornecendo um calço na água aqui para ela, isso aí tá caindo as penas do rabo, é uma fêmea de gola, tá mostrando para vocês aí, vou colher na maquininha até aqui em cima, aí, batendo fogo, tá dando uns cantinhos devagar também, esse tempo frio aí rapaziada, essa mudança de tempo aí, mudança de pena dos pássaros, rapaziada, muita gente tá falando aí que o pássaro, o vermofoguei na muda, fica frágil, na onde que tá escrito no remédio de verme que o pássaro vai ficar fraco, o remédio de verme deixa fraco, o remédio de verme trata os vermes, se ele tiver verme vai tratar, entendeu, e não é porque ele tá fazendo muito que ele tá debilitado, ó, tá fazendo muito, tá debilitado, ó como tá o pássaro, ó, não fica debilitado, fica debilitado se ele tiver doente, entendeu, então tô dando o Emolitan Gold, que é muito bom, Emolitan Gold potenciado, forte e bom esse remédio, duas gotinhas na água, agora não tá com remédio, porque tá no sol ali, tá vendo, pra não ferventar o remédio, fêmea tomando sol, tá nessa gaiolinha bem zoadinha, bem cansadinha aí, pra ela fazer muda mesmo, depois eu vou tá pondo ali em outra gaiola, mas agora ela tá higienizada, lavadinha, tudo certinho, importante é isso, quem gostou deixa um like, se inscreve no canal, esse aqui é o manejo que eu faço aí na época de muda da fêmea aí, beleza, não tem muito segredo, vermes fugou, evita a água de potenciado, depois um pouco de cálcio na água, e já era rapaziada, não tem segredo, quem gostou deixa um like, se inscreve no canal, vai ter mais vídeo aí, e é isso aí, valeu, ó, focar na fêmea, ó, eu achei de canhãozinho na cabeça, fui!